Se o próprio rosto retrata O teu amor desleal Se o próprio rosto retrata O teu amor desleal Negá-lo é ser ingrata Mentir fica-te mal Negá-lo é ser ingrata Mentir fica-te mal Mas enfim, seja o que for Eu não me posso iludir Mas enfim, seja o que for Eu não me posso iludir Se já não me tens amor Não vale a pena mentir Se já não me tens amor Não vale a pena mentir Se há outro que tu preferes Segue esse novo caminho Se há outro que tu preferes Segue esse novo caminho No mundo há tantas mulheres Nunca ficarei sozinho No mundo há tantas mulheres Nunca ficarei sozinho Concedo-te a liberdade Do teu direito sagrado Concedo-te a liberdade Do teu direito sagrado Vale mais uma verdade Do que andar sempre enganado Vale mais uma verdade Do que andar sempre enganado Sales sempre enganado Existe o negócio Obrigado.